Então, gente, boa tarde, turma 402. Hoje, 6 de agosto de 2020, quinta-feira. O que acontece? Hoje, a tia só vai trabalhar com vocês o texto Leitura 2 com a interpretação oral e a interpretação escrita. A tia não vai passar muita coisa que temos aula de inglês hoje. Então, o que a tia vai pedir para vocês? O texto, a Leitura 2, está falando de crianças participam de bate-papo com o atleta paralímpico em dia de mobilização. Esse texto aqui é grande, mas é um texto muito bonito, que fala das pessoas com algumas necessidades. Então, vamos ler o texto com muita atenção, com bastante atenção, para estar respondendo as páginas 20, 21 e 22. Na próxima aula, de terça-feira, faremos a correção dessa interpretação oral e escrita. Página 20, 21 e 22. Não esqueça, a tia só vai trabalhar hoje a Leitura 2, essa interpretação oral e a interpretação escrita. Leiam com bastante atenção, tá? Beijos!